Fala galerinha, beleza? Seguinte, dando início ao quadro de frente com o personal. Qual que é o intuito desse quadro em si? É passar informações desde básicas, avançadas, tirando dúvidas de pessoas leigas e pessoas veteranas dentro da sala de musculação, tá bom? Algumas coisinhas, outras eu vou estar passando também sobre alimentação, mas lembrando, é somente o básico do que pode e o que não pode fazer, né? Eu não vou me aprofundar muito nessa questão, quem dita isso é o nutricionista, o meu foco principal é macetes, dúvidas dentro da sala de musculação, tá bom? Desde treinamento, desde estratégias de caro, de jejum, enfim, vou estar passando tudo aqui pra vocês. Então a cada semana vai ter um quadro diferente, eu vou lançar uma enquetezinha do que vocês querem que eu fale aqui sobre treino de força, treinamento anaeróbico, treinamento aeróbico e muito mais.